Fala família, olha só onde eu estou Ahá, em Campinas Garage Hand Paraíso de quem quer preparar uma Harley Davidson Deixar a Harley bem Bem nervosa E olha só Quem está aqui comigo, além do Rodolfo, malacabado Olha só, Paulinho Garage Hand E aí Paulinho O dono da casa Só proibitiva Isso aqui só tem moto proibitiva Olha só, só maldade Tudo bom, Paulinho? Graças a Deus Obrigado por me receber aqui Me apresenta a tua casa Me apresenta a tua casa Tá meio bagunçado que a gente tá terminando a reforma Aqui normalmente ficam as motos que já estão prontas pra sair Mas só tem essa e aquela Rocker pronta, o resto é tudo pra fazer Mas aqui é só Aqui é parte de stage De preparação ou é só É moto pra oficina em geral Essa vem estágio 4, essa vem estágio 2 Estágio 4? Essa estágio 4 Nossa, é de 7 A gente tá terminando de calibrar a semana É de Goiás Estágio 4 Quem não lembra o que é o estágio 1, 2, 3, 4? É, tem aqui, mas tem também na live que a gente fez Sim Olha só Tem os upgrades aqui A gente troca filtro, escape e remapeamento Aqui a gente adiciona um comando Aqui aumenta a cilindrada E aqui não tem limite É o 4 Caraca, cara E essa moto tem aerodinâmica pra o que vocês... Meu Deus do céu Ah, é divertido É isso, né? Eu terminei o estágio 3, uma Sportglide E o cara deu 230 já Caraca Em São Paulo Aqui chega quanto mais ou menos? É nessa faixa Porque esse daí também não é um estágio 4 igual a essa... Igual a esse que deu 120 cavalos Essa moto vai dar uns 75 mais ou menos 230 real, né? É, na roda E aquela ali, cara? Aquela é uma Rocker que foi customizada A gente fez uma pensão, né? Ela é... É mais bonita do que o Bois que eu dar Sério, né? Bem difícil, né? A roda também, esse pneu aí A parte ciclística ficou bem segura, né? Bem estruturada a moto Só que a posição... Olha o banco, galera Pelo amor de Deus Que é isso? Olha isso aqui, gente Mas ela é bem bonita, né? Tem muitos trabalhos em grado Sim, sim O Parts Ranger fez Não, linda E é linda mesmo Tem... Tem... E fala pra galera, Paulinho Você é credenciado pela Halley, né? Não, eu sou independente A gente tem um bom relacionamento com eles, né? Inclusive com o pessoal de treinamento Com o pessoal da Halley do Brasil mesmo Mas é que você está sempre fazendo treinamento Com o pessoal da Halley lá fora, né, cara? Ah, a gente trabalha só com o Halley, né? Então tem que estar me inteirado No que está acontecendo, né? E a gente trabalha com muita moto zero, né? Então... Uma coisa que eu estava conversando com um amigo ontem É que a gente estava falando de você Você faz parte, na minha opinião De um grupo seleto de mecânicos ponta no Brasil Cada um com sua característica Sim E uns mais old school E outros mais integrados com essas atualizações Não desmerecendo quem é old school Quem está atualizado Cada um no seu nicho E você E essa pessoa que estava conversando comigo Diz que você é um cara que é muito atualizado Você está sempre atualizado Para o que a Halley está de ponta E é isso que a gente vê aqui nessa parede, né? Algum certificado aí, pessoal Eu busco fazer treinamento com preparação de carro A gente está em alguns grupos de engenharia, né? Buscando treinamento junto com eles Porque tem muita coisa que sai muito para frente já Do que a Halley vai sair A Halley ainda tem uma estrutura de tecnologia De injeção eletrônica De eletrônica embarcada Um pouco defasada em relação aos outros motores Tanto de carro quanto de moto Então o busco está aprendendo o que está acontecendo Para a hora que chegar está mais fácil de digerir, né? Deixa eu botar aqui contra a luz Deixa eu te perguntar uma coisa Lembra que eu fiz uma live E você falou Pô, Chico, você falou um negócio Que estava equivocado em relação aos motores Foi em relação ao... Ah, esse aí motor... Esse motor novo Qual é o nome? O New York City Não, o novo Midnight Vai sair, né? Na Bronx Isso Eu falei desse Mas você falou Não, Chico Eu vou... Se você quiser eu faço uma live Ou um vídeo E eu faço as correções Eu queria que você falasse Independente de você lembrar Qual foi o ponto específico Mas explica um pouco mais Desses motores novos É... Fala um pouco da questão técnica Das melhorias em comparação A... Essa nova geração que vem É, então a gente nem sabe Como que vai ser agora Na verdade, né? Porque era uma proposta Do antigo CEO da Harley, né? E agora teve algumas mudanças Então a gente tem que ver Se vai realmente sair de sério Esse motor Se não vai Se tá tudo muito incerto Mas é uma evolução Do motor da D-Rod, né? Ele veio o Revolution O Revolution X E esse é uma migração Que tem pra... Pra adaptar pra esses motores E tem alguns materiais já Com comando variável Até coloquei lá na... Numa matéria pra mim Que por enquanto é... É... Quando faz o... Projeto Projeto Faz a patente, né? Uhum E... Mas não tem nada certo De quanto tempo Isso vai produzir Com certeza vai sair Porque é o futuro Assim como a injeção direta Vai acontecer Assim como eu falava Pessoal Injeção direta, cara É, isso não tem jeito É... É o futuro, né? A Sportster não tinha Mais como continuar Isso era certo dela acabar Provavelmente ela venha Com uma nova versão de motor Ou alguma coisa É, eu queria que você Falar sobre isso Porque... Quando você lançou Essa matéria Do comando variável A gente já dá Uma sobrevida A uma... Sim, é possível Que venha na Sportster Porque a Sportster é um motor Que tá desde 86 Então ele vem sendo castrado Pra atender a uma nova ação Faz muito tempo Tanto que foi a única moto Que em 2018 Não mudou o protocolo De comunicação Do sistema eletrônico Então assim São sinais Que a gente vai tendo Que vai acabar mesmo, né? E não tem como, né? Você melhorar mais Aquele motor Pra atender a legislação E a moto ficar boa pra andar Por isso que ela acerta o fim O comando variável Ele traz algumas tecnologias Que você pode ter Tipo, como se fosse Um comando pra baixo E um pra alta No mesmo motor, né? Assim que tem nos carros Hoje, algumas motos E a injeção direta É um sistema que é fantástico A gente tinha um carburador Que vinha com um esguicho De combustível escorrendo Aí mudou pra injeção indireta Que ela vem em cima Da válvula de admissão ali Tem alguns pontos Que pode acontecer gotejamento Mas ela sai em gotas Muito maiores Eu não lembro certo A proporção hoje Mas é... Tipo, se a gente falar Uma injeção indireta Ela sai, tipo assim Uma mesma quantidade de combustível Divide em 35 mil partículas Aí você pega uma injeção direta Ela divide a mesma quantidade De combustível É mais preciso 100 milhões É mais preciso, então É que o combustível Queima como uma cebola, né? Ele queima em camadas Você queima a parte de fora Aí vai queimando Vai queimando Aí ocorre Por isso que tem um tempo De combustão, né? Cada combustível Tem uma característica, né? Então, quanto menor O tamanho da gota Mais fácil dele Dele queimar Completamente, né? Essa que é a diferença Na maior parte Da injeção direta E ela tem um controle maior Tem várias injeções Que acontecem Dentro de uma mesma combustão Deixa eu perguntar em relação A essa questão Do comando variável De válvula Também tem a questão Do euro, né? Das leis de emissão De poluentes Tudo isso é pra evoluir E dar sobrevida A esse motor, não é isso? Sim, é Tem Provavelmente o Evo Não vai voltar Esse motor Vai ser um outro motor Que vai vir Mas é A maioria das atualizações São pra você conseguir Ter uma boa performance E se atendendo a legislação Que isso é O maior desafio De qualquer montadora De veículo É você manter O veículo em produção Atendendo a legislação No mundo inteiro Sempre aumentando A cilindrada? Esse é o problema, né? Os americanos Têm uma medição Diferente, né? A gente mede Aqui em Porcentagem De combustão, né? Então a gente tem A medição De gases tóxicos Que são emitidos Pelo escapamento Através de porcentagem Então independente Do tamanho do motor É porcentagem Se está dentro Atende, acabou Lá na Europa É em quilo por quilômetro Então Que é o que a gente Vai adotar aqui A gente não sabe, né? Se os veículos americanos Que assim É o padrão da Harley Dos V8 Que é o que muita gente gosta Estiverem atendendo A especificação lá Beleza Mas os europeus Tem uma tendência De dar um size De baixar o motor Colocar turbo E evoluindo muito O motor Para ele ating Menos quilo por quilômetro Então a gente não sabe Como que vai ser isso Você acha que vai ter Motor sobrealimentado Da Harley? Original mesmo? Eu acho Que é assim É muito prematuro A gente dizer isso, né? É uma tendência Que pode acontecer Mas depende De como a empresa Se portar No resto desses anos aí Sei lá Pode ser que a Harley Faça Se não interessa Mais a Europa Ou eu vou produzir Harley Para o resto do mundo Menos lá Que vai atender A Europa é mais chata Para essas questões Os critérios mais Mais exigentes Antes Só para a gente terminar Esse assunto Específico aqui Porque eu acho Que eu queria muito Sua opinião O que você acha Desse seu Ah cara Assim Ele levantou muita empresa Entendeu? Então Eu acho que não é Qualquer um Que colocaram lá A Harley Tem muita Questão que muita gente Polícia não gosta Mas eu acho Que assim O cara Tem uma prevenção Olha o cara Tirou muita empresa De crise E levantou a empresa A gente está Numa fase Que a gente não sabe Real a situação Da Harley Tem muitas empresas Que estão quebrando Então é Pode ser que a empresa Está mudando as pernas E não está falando Então a gente não sabe Saiu o seu Do Brasil aqui também Então às vezes O cara entrou Para levantar um negócio O outro estava tentando Mas não tinha Não tinha recurso suficiente E abandonou o barco A gente não sabe Real o que aconteceu Mas assim Essa questão de diminuir A produção Para aumentar De certa forma Aumenta a demanda Diminua a produção Aumenta o valor das motos As motos estão Com preço proibitivo Mas é que as motos São baratas aqui no Brasil Caras são as peças As peças a gente tem que pagar Todos os tributos de importação A moto aqui no Brasil Ela é mais barata Do que você comprar Nos Estados Unidos E venda Se você for ver O valor da moto Lá nos Estados Unidos E converter Se pagar em real A moto lá Ela é mais cara Lá do que aqui As motos aqui Não são caras Por causa do tipo de importação É que é um produto Que tem um valor agregado alto São motos bem pesadas O frete dessas motos Não deve ficar barato Assim como as peças A gente pega a peça Que tem kit de motor Esse kit é O cilindro do 124 O cilindro do 124 Que a gente vai montar Quanto é o mesmo? Então esse kit Ele sai lá nos Estados Unidos Uns uns 800 dólares Aqui sai uns 12 mil reais Com importação Isso é pra preparação Ou é manutenção corretiva? Não Essa é a preparação Uma Lohrider 0 Tá chegando daqui a pouco No dia de janeiro A gente vai fazer 0-4 O dono tem umas 20 motos 3 em 7-4 Ficar a gente Numa fete vol No começo do ano Agora fazer o 7-4 Vai sair A gente estima uns 150 cavalos Mas 124 Um comboio bom Preparação de cabeçote Corpo de diação maior Umas coisas aí O cancelamento da Broncos Você não vê isso Como uma situação Que pode deixar Que a marca Deixe de pegar O público mais jovem Eu acho que existe Uma pressão muito grande Da velha guarda Lá dos acionistas Isso é uma opinião minha É não É que assim É difícil a gente expressar Uma opinião Porque a gente não sabe Na real O que está acontecendo Com a empresa A gente está numa fase Que o mundo inteiro Já está com mal Já está com mal Há muitos anos Você lançar um produto Para testar Pode ser que dê certo Igual essa BMW Que saiu da BMW Eu acho horrível a moto Não dá nem para você Não tem nem comando avançado Porque tem aquelas duas coisas Você não tem comando avançado Não pode ser que não Mas é uma loteria A Harley lançar a Big Trail Tem gente que acha feio Eu teria alguma Eu adorei Mas tem gente que Às vezes acha que não vai pegar Então é loteria Pode ser que vai dar certo Pode ser que não Então a gente não sabe O que eles avaliaram Porque eles fazem os estudos Que a gente não está Por dentro de um produto Eles avaliaram O negócio estava mais Para negativo Do que para positivo Principalmente o poder Da população mais jovem Que eu acho Que é a principal população Que vai estar desempregada agora O pessoal que está mais Despreparado É uma visão interessante Viu gente Essa visão que você está tendo Eu acho interessante Eu não concordo Com tudo Mas tem muita coerência Com o que você está falando Sim É que tem que avaliar Não concordo com essa postura deles Tem dinheiro Não tem dinheiro Então não vai fazer É não estou dizendo que eu não concordo Com o seu conceito Eu ainda não concordo Com a postura deles Mas você está falando Uma coisa muito racional O jovem hoje Vai estar desempregado Pelo menos daqui Vai ter um desemprego Mais Eu acho que Vai ter a crise aí Cinco anos à frente Então a gente não sabe O que eles avaliaram Eu torço para dar certo Porque eu vivo disso Eu vivo dessa marca Então se precisar migrar Eu vou migrar Mas é uma marca que eu Torço para dar certo Então o cara lá Sendo bom Sendo ruim Para mim Tem que dar certo Entrou o presidente Como foi no Brasil Porque eu não gosto Não atualmente Mas sem entrar Eu tenho que torcer para dar certo Não para dar errado Então é Hoje você só trabalha com hardware Só hardware Graças a Deus A gente tem uma demanda grande De serviço Não posso reclamar direito Como foi que foi o período De pandemia Cara, aumentou os 30% Que foi o treinamento Porque ficou reprimido E depois que abriu A galera veio para cá Ou você não parou Isso foi ruim A gente não parou Não precisou parar Porque a oficina não precisa Mas acho que a galera Não tinha muito o que fazer Então a gente ia andar de moto E a gente ia andar de bicicleta Não aumentou muito Não aumentou bastante Então tem esses projetos grandes A gente está com dois motores 124 Estou com dois 5131 em andamento E dois surpresas aí Que a gente estima aí perto Dos 200 cavalos Mas as competições pararam, né? É, as competições vai ter agora Um evento legal Que o rodeio fez Para ficar com o BMS Achei sensacional a ideia Quem puder acompanhar Eu acho que vai valer a pena Foi uma sacada Mas Vamos ver o que vai acontecer Vai estar lá? É Vou tentar ir participar junto Falar com o pessoal Não vou estar correndo Mas a gente está junto Com algumas equipes, né? Então a gente Quer estar junto lá Só Assim, não sei como vai ser Ano que vem, né? Espero que volte para o normal O rodeio BMS São eventos grandes O resto das corridas A gente não sabe como vai ficar Porque a competição É uma brincadeira Que envolve muito dinheiro Claro Bem claro Tem que ter um retorno Um certo retorno Ah, cara, falar assim Que piloto ganha dinheiro com isso É muito... Mas você gasta muito dinheiro Tem muito público para isso? Público, eu digo público Ah, acho que público tem, né? Só que o público não paga O público paga o evento, né? Não paga o piloto ganha dinheiro Você gasta 50 mil no ano De moto, investimento Preparação, coisa de quebra Pneu Ganha, sei lá Ganha um primo de 5 mil reais Um primo na competição Sim, fala que você vai ganhar dinheiro Competindo, eu acho que no Brasil Em nenhuma categoria Você ganha dinheiro competindo Só gasta Só está muito bom mesmo Como piloto Para ganhar dinheiro profissionalmente Mas deve estar raro os casos no Brasil Olha, eu falo aqui para o pessoal que me assiste Quem quer vir para cá Qual o tipo de serviço Que você oferece todos os serviços Fala para a galera que quer Região de São Paulo, Brasil Brasil, tá, gente? Tem motos Fala uma moto de mais distância O lugar mais distância que você recebeu Manaus Manaus a gente tem uns 5 clientes lá Tem alguns que mandam moto de avião Tem um que vem andando Mas o Brasil inteiro hoje A gente tem moto de Goiânia Tem moto do Rio Grande do Sul Tem moto de canto Não é limite, né? Isso não é impedimento É, a gente é muito abençoado por isso Eu sou grato Porque não é um negócio normal É paixão É paixão Quem gosta mesmo de performance É paixão mesmo Paixão não se explica Sim Mas fala para o pessoal aí Quem quer trazer a moto para cá Convida aí o pessoal para trazer a moto A gente faz toda a parte de manutenção Customização A parte de performance Só que assim A gente busca fazer serviço com critério Tem muita gente que faz customização Infelizmente Só para eu olhar a moto na garagem Eu vou botar no colomínio Então a gente busca fazer o critério Que meus clientes gostam de andar forte Então O que é o critério que vocês gravam? A moto você É aguentar andar Você faz uma customização Que ela seja funcional O cara vai conseguir andar com a moto Vai conseguir andar forte Tem gente que fala assim Ah, mas eu fiz a moto para andar na cidade Cara, isso não existe Me desculpa quem falou isso Que eu já vi Mas eu vou te vender uma moto Que é para você andar na cidade Se você pôr a moto para vender O cara que vira uma moto para a outra Vai falar que a moto é para andar na cidade Não vai Esses amigos vão pegar para dar uma olhada na estrada Você vai querer O seu amigo Então assim Ah, a moto funciona Quando funciona Para mim Existem esses dois mundos Tem um cliente também que quer exagerar na potência E querendo fazer uma coisa que vai além do estágio Que ele se propõe Você consegue colocar esse cliente Dizendo não, cara Não é assim É, isso eu sou até meio chato Eu procuro explicar tudo antes Desde o estágio 1 Olha, me manda foto Por dentro desse cara Para eu avaliar como que é O filtro de ar que você quer usar O que você tem de objetivo Ah, então isso vai funcionar Isso não vai funcionar Ah, ele não tem dinheiro para fazer Então não faz Ah, quero fazer o estágio 2 O que você quer com o comando Quer mais potência, mais guarda Então a gente é muito objetivo Porque tem preparações aí Chega a R$70.000 Então assim Imagina o cara gastar isso E frustrar ele Se a gente faz uma preparação O cara vai em alta E o cara só anda embaixo No passo do IRP Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado Já acontecendo Eu falo que nunca aconteceu comigo No começo já Já fiz algumas coisas Que divergiam do objetivo Do cliente Por falta de experiência De entrevistar De saber qual era o objetivo O cara fala assim Ah, eu quero a moto andando Você faz a moto andar Mas é diferente do jeito Que o cara Quer que a moto ande Então a gente Hoje eu sou muito criptuoso Passo tudo claro Mas se você vai gastar Vai gastar Vem com o sentido que você vai ter Igual aquela Ságio 4 Para 105 cavalos Não é só de quadro Para 120, 130 Não quero uma só de quadro Para 120, 130 Tem É outro valor É outra preparação Os atos são bem complicados É, eu estava falando hoje Então a gente tem que pesquisar comando Aí o comando Precisa de uma preparação de cabeçote Precisa de uma mola diferente Precisa de vareta Precisa de tucho Tudo isso encarece Ah não, vou usar outro comando Não é kit padaria Não é um kit padaria Aquela coisa já prontinha Você tem lá na prateleira É uma coisa personalizada Para o que o cara quer Até deixar claro isso para o pessoal O pessoal achar que está lá Tudo na tabelinha Que você vai lá Não, tem que pesquisar muito Tanto que você vê Um kit 131 hoje Da Scream Eagle Para upgrade Dá 120 cavalos Para 130 mil de torque Só consegui no 114 Pestado depois Então é Dá para otimizar muito mais o investimento Só que a gente tem a sorte Da hardware Sim, se entenda de opções Prontas Você não precisa mandar produzir O que encarece mais Demora Então a gente tem opções Prontas para comprar Só tem que montar o projeto De acordo com Com o que você vai querer Eu falei kit padaria Você fez um sorrisinho Existe kit padaria para hardware? Existe A Scream Eagle É uma linha cosmética Que tem Tem kit prontos Olha que custom É da custom Aqui Aqui Esse é um filtro da Scream Eagle Que tem algumas especificações Diferente do que vem na moto Uma CVU Por exemplo Aqui Os estádios Isso aqui está tudo no catálogo da Harley Tem gente Vendedor da moto Que não sabe Você vê no catálogo da Harley Está falando Você trocou o escapamento Tem que fazer a recalisação da edição É uma coisa que você bate muito na tecla Né cara Isso Ah não sou eu que falo Na Harley Não mas você Eu vou forçar isso Todos os modelos Reconem a recalisação de ejeção Eu acho que eu vou falar Para um proprietário aqui Me dá aqui Você proprietário Vem para cá Fala aí sua experiência Você trocou o escapamento Sim Sem recalibração É Botei o O da Vince Heinz O short short Da minha Fat Bob E Eu lembro que eu ficava Assistindo os O Instagram dele Né Ele Às vezes posta Fala umas coisas Fala Que o remapeamento Stage 1 Ele é bom para O motor funcionar melhor Aquela coisa toda E que evita os Aqueles Aqueles Pipocos Aí eu ficava assim Ah mas minha moto não está fazendo isso Então está tranquilo Passou um mês Começou a vir toque Toque Agora na estrada Vim de Salvador para cá Rapaz Teve uma vez Ela começou a dar Tiro mesmo Pá Pá Uns barulhãozinhos Já estava na hora De fazer um É Quem cobrece a mistura E a temperatura Causa esse fenômeno Além de assim Você perder um pouco De cor aqui embaixo Doce Intimismo também O consumo melhora Bastante também O consumo melhora Porque a gente aumenta a eficiência No motor Se aumenta a eficiência Da máquina Você tem uma geração De potência maior Com o melhor consumo de energia É isso que acontece Aqui ó São alguns kits Sim Kits prontos Isso é da Screaming Eagle Que tem Aí rende Rende Melhora Mas não tanto Que daria para melhorar Isso que a gente busca Trazer Entendeu Você vai gastar Isso Você consegue um resultado Muito melhor Aí eu quero um kit 131 Que eu quero mostrar Para todo mundo Que eu tenho kit 131 Beleza Você quer a potência Do 131 Sem gastar muito Com o estágio 2 O 141 consegue E o 107 Dá para fazer O 107 Dá para fazer O 107 Com o comando O estágio 2 Já melhora muito Já sai na faixa Independente O 107 Com 105 cv Mais ou menos Com 115 De vez de barco Melhora Paulinho Obrigado Valeu A gente conhece a oficina Ah pode Vamos lá Ah então vamos Não esperava por essa Batman Essa aqui É A gente faz Outro trabalho Pessoal agora Vocês vão ver Onde é que a mágica acontece Olha só Brinquedo Saiu dinamômetro Explica para o pessoal Que não sabe O que é um dinamômetro Para que serve o dinamômetro Paulinho Olha o dinamômetro A gente tem um dinamômetro Completo hoje Esse software aqui Que lê o Dino A gente faz a curva de potência E torque Onde você está em cima Que tem um freio eletromagnético Com célula de carga E uma estação barométrica Para a gente medir Alguns fatores De qualidade do ar Pressão atmosféria Para fazer algumas correções Isso é um padrão mundial Para você ter uma referência De uma medida Em qualquer lugar do mundo De um padrão E aí Essas normas de correção Servem para isso Para em qualquer lugar do mundo Diferente de altitude Umidade do ar Temperatura Essas coisas Ele dá um mínimo de erro possível A gente tem que Se Tomar um cuidado De fazer os ensaios também Da maneira sempre Mais repetitiva possível Então a gente faz as puxadas Sempre na mesma temperatura Do motor E ele tem os valores Você vê Que é só atmosféria Que é só atmosféria Temperatura Umidade E aí a gente faz as puxadas A gente consegue ver A célula de carga Que está trabalhando Estabilizar o motor Em cada posição Que isso é a importância Do dinamomundo com freio Sem o dinamomundo com freio Você não consegue fazer nada Uma hardware Só puxar a curva A calibração do motor inteiro É feita aqui A gente tem que parar o motor Um exemplo nessa tabela Aqui em cada posição dessa Para poder fazer a gravação E a calibragem Então a gente vai usar aqui Um exemplo Se fosse a posição do acelerador Aqui Aqui é a depressão do motor 5% de aceleração Passar em todas as rotações 10% de aceleração Em todas as rotações 5% E assim por diante Até trabalhar toda a tabela O que acontece A gente pode fazer Igual o que o pessoal usa Fipé Essas coisas Você vai fazer uma gravação Numa zona aqui Que é o que você andou E conseguiu gravar na moto Ah, você pôs garupa Você vai estar andando aqui E aí Aqui não está calibrado Ah, você vai pegar a garupa Na montanha Você vai estar andando aqui Aí a moto está uma Calibração em várias situações Você pode prever É, em todas as situações possíveis Que a moto possa passar Só na alteração Você pegou um combustível Muito diferente Então a gente tem que fazer a calibração Essa é a tabela de combustível Tem algumas estratégias A tabela original é assim Para vocês verem É bem pobre Aí a gente tem todas essas tabelas Que a gente tem que trabalhar aqui No mapa Para fazer a correção Do mapa de indiação Quanto tempo você leva Para fazer uma calibragem Dessa tabela? Eu tenho um pré-mapa De base para trabalhar Na configuração que eu vou trabalhar A gente vai até um dia todo Ah, é um motor novo Que nem esse 124 Com um comando diferente Essas coisas Pode ser que vai até uma semana A gente tem a sonda EGT Que a gente usa para medir A temperatura do coletor Para fazer o mapa de indiação Isso é específico Para cada moto Ou para cada motor? Cada moto é uma moto Com o mesmo filtro O mesmo escape E assim Você tem uma vazão de bico diferente Uma pressão diferente Um combustível diferente Às vezes na hora O filtro de combustível Está com uma obstrução diferente Então a calibração Dá uma variação grande Fora assim A construção do motor Como é um motor Que não tem tanta precisão Na montagem Tanto que a gente usa Óleo de 50 ainda Você pode variar Um motor para tudo bom Mineral Simpético Assim, óleo mineral Era da década de 90 E trabalhava carburada Sem homologação A partir do momento Que a Harley precisou Começar a atender A homologação E ficar restrito A temperatura do motor Precisa subir Aí o óleo mineral Para de atender Tem muita gente Que usa até hoje Assim Eu respeito a opinião Mas eu sou totalmente Contrário a isso Porque esses motores Trabalham facilmente Com 200 graus Eu creio que nenhum outro motor Trabalha com essa temperatura hoje E assim Os motores de carro Que não tem Essa temperatura Já é necessário Usar óleo sintético Se não cria aquela borra de óleo A gente deve ter visto falar Em uma moto tem pouco isso Mas é um critério Que a gente usa Para a proteção do motor Acima de 150 graus Sintético 100% sintético 100% sintético Se puder O sistema sintético Atende bem É homologado pela própria Hayley Se puder usar o sintético O que acontece A gente tem uma curva Você tem o óleo Ele começa Com uma viscosidade E vai caindo Aí você usa o óleo sintético Ele é mais estável Vai ficar quente Acima das normas de medição Se você pegar um mineral Nem tem Sai com 150 graus De um rejeito Aí você pega um óleo Um óleo mineral Ele fica assim Ele vai trabalhar Aí chega numa temperatura Ele despenca Então é essa estabilidade Que a gente recomenda Isso você fala Uma moto com estágio E uma moto aspirada Também? É, a aspirada É a produção Não é só quando é sobrealimentada Que não Mas assim A moto com upgrade De remapeamento Ela trabalha mais fria Quando é quando ela Original É original Original É uma situação De temperatura pior Inclusive do que a moto remapeada Peraí Então A moto original Ela trabalha mais quente Do que a moto remapeada A gente equaliza isso Na hora que a gente acerta A quantidade de combustível É um dos fatores Tira essas tensões A temperatura do motor Baixa muito Baixa na faixa de 100 graus A saída do coletor É uma diferença grande E o dinamômetro Você também utiliza Para fazer todo E qualquer tipo De stage Ou só Para um tipo A partir do 2 Não, não Toda a calibração Tem que ser aqui Tem que ser aqui Turbulência volumétrica É o tanto de ar Que passa no motor Em cada situação dessa Na Harley A gente tem o coletor Dividido em dois Os dois cilindros Então tem uma série De turbulências Que acontecem ali Então dependendo De uma rotação Um cilindro pode admitir Mais do que o outro Então isso aí Tem que ser calibrado Tanto que você vê Que não é um número uniforme Ele começa a aumentar Ele inclui, aumenta Eu quero Por que eu estou perguntando isso Porque existe um custo Para isso Então quando Quando se cobra O stage 1 Ou stage 2 Tem um custo envolvido Então a pessoa O custo da licença É, o pessoal Para o pessoal entender Que além disso Tem essa estrutura toda Que para cada estágio Existe a utilização É, a gente tem que usar O dinamômetro Para calibrar Desde o estágio 1 Então a gente tem O custo da licença Tem O dongle Que a gente trabalha hoje É o mais barato Que a gente precisa De uma série de equipamentos Para poder usar ele Soldar de wideband E tudo Então ele sai na faixa De uns mil e quinhentos reais O custo dele Para a gente hoje E aí tem a mão de obra Do dinamômetro Isso é uma licença única Pagou a licença única Você pode usar quantas vezes Quiser na moto Sim É a licença para liberar Os softwares Podiam vender por Sei lá 500 mil reais O software liberado Para eu trabalhar Em quantas motos eu quisesse Para sustentar o corpo De engenharia dele E continuar trabalhando Só que quem tem que Isso Eu acho que ia ser Muito pouca oficina Eles fazem Eu acho que é O que é Se você ver Um Master Tune Hoje Está na faixa De uns 5 mil reais O valor Interessante De mil e quinhentos Está mil e quinhentos A gente cobra dois 460 Já instalado Tudo Com a mão de obra Está a dois Só precisa o remater Tudo faz A recalibração Depende do que ele tiver no motor Mas a recalibração é esse preço A gente vê A avaliação Aqui é o cilindro traseiro E aqui é o cilindro dianteiro Você vê como que tem a alteração Tem Então é necessário calibrar isso Se você não calibrar Isso é uma moto para ruim Pode fazer o que quiser Correto demais A gente trabalha com a dignição Também Tudo está na hora de ver A gente não imagina A gente não imagina Hein Hein Rodolfo É A gente não imagina O quão complexo é Aqui a gente pode mudar Numa moto A ventoinha é uma ultra A hora que ela vai ligar A hora que ela vai desligar Do lado direito Do lado esquerdo Independente Eu posso calibrar O tamanho do motor O tamanho do bico Limite de rotação Limite de velocidade É uma pergunta básica mesmo E para o cara que não quer Performance Ele quer economia Vale a pena? Então até Assim O cara quer acelerar com força Aí assim Dependendo do que ele quer investir Vai até o estágio 4 O cara quer andar Na moto Boa É Tipo até o nome Para viajar longe Ter economia Ter uma linearidade Nas acelerações Na rodovia Então o estágio 3 Ele vai ter vantagem Ele vai ter uma boa economia A moto muito mais segura Para fazer a ultrapassagem Muito mais confortável Você não precisa ficar Reduzindo marcha Vai usar só o acelerador Na casquinha E Você exige o motor Você vai fazer uma viagem Com a senhora de 15 dias Vai para o Atacama Você andar com a moto Lá em 3, 4 mil RPM É diferente Você andar com ela 2 mil RPM Tanto barulho O estresse que você sofre Nesse período É diferente Não quero correr Mas é uma moto Muito mais confortável Para você fazer o rolê Paulinho, obrigado Valeu por ter aberto Aqui a tua casa Mostrado tudo isso Vocês viram Não, não, não Aqui não tem isso não Obrigado mesmo Obrigado meu cinegrafista Se lascado aí Prazer É legal você mostrar O teu trabalho Para as pessoas entenderem A importância De você fazer um remapeamento De você Não é só performance Tá gente Aqui é performance Mas Essa moto veio para diagnóstico É isso Diagnóstico e injeção Eu queria que vocês vissem também Que você fazer um remapeamento Você vai trazer também Custo benefício para a moto Então acho que isso é interessante A gente mostrar isso Não somente a performance Mas o custo benefício Melhorar a performance da moto Para você ter mais economia Mais segurança na rodovia Como o Paulinho falou agora Essa moto veio para fazer Uma calibração de injeção Calibração não Uma revisão de injeção Que ela estava com problema Não estava nem dando partida Não tinha pressão de combustível Depois a gente acertou A pressão de combustível E tal Para o identificador Ano passado 3.500 RPM Tá vendo Já morre No motor cabaço Celerar uma vez Aí estava com problema Nas válvulas O azul agora? É E não é uma moto Que já foi remapeada Em outro lugar Mas também 70 cavaladas É uma moto Para chegar perto de 80 A moto já está remapeada Mas não está O que deveria É que o dono Para onde vai vender Ele falou Deixa a moto Andando do jeito que estava Para mim está bom E já vou por Paulinho Mas a gente usa Para diagnóstico também Que facilita muito A nossa vida Obrigado, Paulinho Quem quiser Procurar aqui Faz o que? Tem uma disposição aí Tem a garagem Está em todas as redes sociais O YouTube está meio Devagarzinho lá Que eu não tenho muito tempo Para fazer os vídeos Isso é bom no Instagram Instagram A gente passa bastante Facebook Tem o WhatsApp Eu vou colocar todos os contatos Na descrição A gente demora Um pouco para responder Todo mundo Porque eu passo A maior parte do tempo Trabalhando Mas conforme dá A gente vai respondendo Todas as dúvidas Todo mundo Só tem um pouquinho De paciência Porque tem gente Que às vezes fica ansioso Manda mensagem Dali 15 minutos Manda de novo Mas às vezes Eu demoro aí Umas horinhas Para responder Mas eu respondo Obrigado, Paulinho E responde mesmo Porque conversou bastante Comigo no Instagram Depois no WhatsApp Responde mesmo Valeu, obrigado Realizou o sonho dele Olha que ele estava Deu para cá Eu também Valeu, Paulinho Obrigado Valeu, velho Valeu Obrigado